A CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL É o DJ Gui no Beat mais uma vez É som de maloqueiro Mais um que via de comunidade Que sonha com o auge Um dia tira na mãe da favela Muita coisa aqui não tá certa Mas tenho esperança que as coisas vão mudar Cacoita na quebrada até de monte Que corre, fecha com os nomes Também sei que muitos vem e não quer falar Rato rouba na comunidade Paga de bandido brabo Mas na pista é ladrão de celular O seu inimigo é o tempo Você sabe que um dia a cobrança chega Muitos vivem de momentos Tem um velho ditado Você corre o que planta O seu inimigo é o tempo Você sabe que um dia a cobrança chega Muitos vivem de momentos Tem um velho ditado Você corre o que planta Deus olhai pros bons E sei que guarda o meu lugar O raio por nós O raio por nós A meme diz Se eu tô na direção certa E virar de todo o mal Que eu sei que possa me alcançar Afasta de mim Os caguetolhos, os gordos, os safados Pilantra, a inveja DJ Gui de novo Acertou mais um, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto